Hoje eu estou aqui na residência da dona Leila para contar uma história a respeito da situação crítica que ela vem passando há oito anos na fila de espera do SUS para uma cirurgia, uma cirurgia porque a Leila é portadora de uma síndrome rara, síndrome de Fournier, que compromete a parte genital e perineal. E a Leila, devido a esse tempo de espera dessa cirurgia e devido à síndrome que ela tem, ela usa um saco de colostomia. Mas esse saco está incomodando a Leila porque criou uma hérnia e ela só utiliza quando vai ao médico. E em casa ela faz uso, para você ter ideia, uso de um saco de pão. Mas para contar a história completa, nada melhor do que a própria personagem dessa história, a Leila. Eu vou já pedir permissão a ela. Estou entrando aqui. Leila, bom dia Leila. Leila, eu previamente já contei a história, mas me diga aí, oito anos de espera dessa cirurgia, como é ficar esse tempo todo à mercê dessa espera? É péssimo, né? Porque só sabe quem usa a bolsa, né? Porque oito anos, eu ligo para lá, elas mandam aguardar, aguardem, sei quanto, tem duas mil pessoas na sua frente. E tudo isso eu fico aguardando. Então, me incomoda muito. A bolsa que eu uso é essa, certo? É a maior que tem, é a maior que eu recebo. Já não cabe mais essa bolsa, porque me machuca. Quando eu boto ela para ir no médico e resolver alguma coisa, eu peço a Deus chegar em casa para tirar, porque ela está cheia de sangue, de tanto me machucar. Então, aí eu uso, tá aqui, esparadap e o saco, é isso aqui que eu uso durante o dia, meses e ano, né? Que eu venho usando, para não me machucar. Essa foi a solução que eu encontrei. Então, eu estou aqui hoje para pedir, não quero pedir ajuda, em refém a dinheiro, entendeu? Eu não estou aqui para pedir dinheiro, eu estou pedindo ajuda, eu estou pedindo socorro a algum médico que veja essa reportagem, que tenha pena de mim. Porque isso não é modo de viver, dizer assim, ah, dá para viver uma vida boa. Dá não, só sabe quem converve, quem usa a bolsa, sabe o que eu estou dizendo. Que eu pudesse fazer essa cirurgia e tirar isso, porque não estou me sentindo bem com isso, entendeu? Aí, está aqui o número, está aqui, ó, o número que eles me deram. Ligo para lá, as meninas já estão até abusadas de atender, que nem atendem mais. Não dá mais informação nenhuma, por aqui. E aqui, está aqui, ó, 2016. Desde 2016, eu estou esperando essa cirurgia, entendeu? Tenho gasto, porque aqui, é, esparadapes, sacolas, tudo é eu que compro, certo? Recebo o BCC Loas, graças a Deus, é com quem eu venho me mantendo. Eu sou mãe de família, tenho nove netos e quatro filhos. E aí, já criou hernia, aqui divido a bolsa, já criou hernia, isso aqui alta, aqui é uma hernia, certo? É, tem tempo que dói, entendeu? Mas, estou aí, estou batalhando, correndo atrás. Essa hernia foi justamente, né, causada pela demora, né? E, a senhora estava me relatando que em 2016, quando sentiu os primeiros sintomas, correu logo para o hospital e lá, como foi? Aí, eu passei 15 dias, aí fui para o hospital, quando eu cheguei lá, a médica me atendeu, uma médica me atendeu. Quando ela olhou, é, que tinha estourado, ela disse, não, já estourou, pode, é, botar ela para casa. Já estourou, não tem mais o que fazer. E daí, foi piorando, piorando, aí, meu irmão me levou para o hospital dos pescadores. Do hospital dos pescadores, foi que um médico lá, ligou para o celular particular do médico, no Valfredo, doutor André, foi como doutor André, ficou me esperando e me recebeu. Porque, se não fosse ele ter me recebido naquele momento, eu tinha morrido. Porque, assim que eu entrei, ele disse, ele olhou e disse assim, leva, leva, leva para a sala de cirurgia, porque ela não vai resistir, não. Porque, falta de atendimento. Se ela tivesse me atendido, feito o trabalho dela, eu não estava nessa situação, não. Eu não estava usando o bolso, eu não estava nessa situação, não. E hoje, eu me encontro numa situação dessa, de mãos atadas, sem ter condições de pagar um hospital particular, porque eu não tenho, né, você está vendo que eu não tenho. E aí, como é que eu vou ficar? Né? Tenho problema de pressão alta, sou diabetes, tudo isso. Aí, a situação da dona Leila, a gente está até aqui, ela tem uma mercearia com que ela consegue ainda, né, se manter, né, também. É verdade, porque se eu não tivesse isso aqui, como é que eu vivia? Como é que eu ia criar meus filhos? Como é que eu ia repor a comida dentro de casa para mim mesmo comer? Porque, que eu tenho condições de trabalhar em casa de ninguém, não tenho mais. Nem saúde para trabalhar na casa dos outros eu tenho. Como é que eu vou trabalhar num estado desse? Tem que se ver daqui. É daqui que eu tiro meu ganha-pão. Ela tem apenas 43 anos, trabalhava, tinha sua vida normal. E, como ela foi acometida por essa síndrome, ela espera por 8 anos, como ela mesmo relatou, uma cirurgia no SUS, e aqui a gente veio fazer o nosso papel, gritar por quem necessita, e estamos aqui reivindicando o SUS, quem é de competência no governo, ou então quem é de competência, quem é cabível essa situação para resolver o problema da Leila. É inadmissível a pessoa utilizar um saco de pão, por quê? Porque para não machucar, ela tem sim o saco de colostomia, mas só que machuca devido a essa hérnia. Os médicos, alguém do SUS, veja o caso da Leila com olhos clínicos para resolver. Uma situação dessa não deve ficar resistente por tanto tempo. Existem vários casos a serem resolvidos. Vamos ver se o da Leila tenha a prioridade no SUS. E aqui com as imagens de Emílio Figueiredo, eu sou Neuza Carlos de Salto na Notícia, sempre à frente de quem precisa, de quem necessita, um grito por reivindicar saúde para o Via Certa Natal na TV.